No Outro Giro de hoje, vamos falar sobre o uso emergencial para as vacinas contra a Covid-19, vamos falar também da condenação do atacante Robinho e dos anúncios feitos pela Disney. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa livre. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Oi, pessoal, Andrei Matos aqui junto com vocês. E a Anvisa, ela aprovou uma resolução que permite os laboratórios a solicitarem o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A decisão deliberada essa semana, durante a 11ª reunião da diretoria colegiada, oficializa o pedido de uso emergencial da vacina anunciado no dia 2 de dezembro pela própria Anvisa. Segundo a agência, nenhum laboratório solicitou, até o momento, o uso após a Anvisa ter publicado um guia com os requisitos para esse pedido. A Anvisa esclarece que o uso emergencial, ele é temporário e ele também é restrito a um público previamente definido, não substituindo o registro sanitário. Quatro vacinas estão em fase 3 de testes aqui no Brasil. São elas a da Pfizer, a da Oxford, a da Johnson e a Sinovac. Nós fizemos um vídeo aqui no Outros Giros explicando tudo que está relacionado a essa questão da vacina e também da vacinação. Se você não assistiu esse vídeo, fica o convite para você ir lá dar uma olhadinha porque o vídeo está bem completão sobre esse assunto. Mudando de assunto, a Corte de Apelação de Milão, na Itália, confirmou a condenação em segunda instância do atacante Robinho por crime de violência sexual. A pena, que é de 9 anos de prisão, que tinha sido dada na primeira condenação, foi mantida. A defesa do jogador de 36 anos informou em nota para a imprensa que entrará com recurso à Corte de Caçação, equivalente ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aqui do Brasil. Em 2017, o atacante tinha sido condenado em primeira instância. Ele foi acusado de ter abusado sexualmente, junto a outros quatro homens, de uma mulher de origem albanesa, em janeiro de 2013. Ela celebrava o aniversário de 23 anos em uma casa noturna de Milão. Na ocasião, o atacante defendia o Milão. No último dia 10 de outubro, o atacante foi anunciado como reforço do Santos para a sequência da temporada. Mas a repercussão negativa da contratação, em razão da condenação na Itália, levou o Alvinegro e o jogador a suspenderem o vínculo. Segundo a assessoria do Santos, o contrato do Robinho segue suspenso. E a gente vai finalizar o vídeo de hoje falando dos muitos anúncios que foram feitos ontem pela Disney e que quebrou a internet. Durante o Dia dos Investidores da Disney 2020, que é um evento que a empresa anuncia os seus principais planos para 2021, para os seus acionistas e também para os seus investidores. O Disney+, que é o streaming da Disney, receberá 10 séries da Marvel, 10 séries de Star Wars e mais 15 filmes e 15 séries de animação e também de live action, incluindo produções da Pixar. Mas, por aqui, eu vou fazer um resumão para você de tudo isso que saiu para que a gente possa falar das principais novidades anunciadas, tanto de filmes quanto de séries, de todas essas categorias aí que você deve ter visto na internet e ficou, meu Deus, quanta coisa! Vamos começar então por Star Wars. Nós teremos duas séries derivadas de The Mandalorian que está rolando agora lá no Disney+. Uma delas é Ahsoka Tano, que é uma personagem que já apareceu na série, e a outra é sobre Lando Calrissian, que é um personagem dos filmes clássicos. Além de um filme dirigido por Patty Jenkins, que vem dirigindo os filmes da Mulher Maravilha. Saindo de Star Wars e indo para a Marvel, a gente tem aí um dos principais anúncios, o reboot da primeira família da Marvel, o Quarteto Fantástico, que é essa foto que você está vendo aí na tela agora. Além disso, nós tivemos uma enxurrada de trailers das séries que já estão sendo produzidas aí pelo streaming, que são WandaVision, Loki e o Falcão e o Soldado Invernal. Além disso, a gente também vai ter um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia e uma série da She-Hulk, que também foram todos anunciados ontem, junto com outros vários títulos. Esses que você está vendo aí na tela, todos esses nomezinhos são séries e filmes que a Marvel está planejando para os próximos anos. Então, assim, é muita coisa. Além de todos esses títulos, a Disney também trouxe alguns números em relação ao Disney+. Segundo o que foi apresentado ontem, no Dia dos Investidores, o streaming chegou a 86,8 milhões de assinantes no mundo todo no último dia 2 de dezembro, se aproximando em apenas um ano da meta de 90 milhões de assinantes que a Disney esperava alcançar em 4 anos. O Disney+, chegou próximo de uma meta que estava prevista para daqui 4 anos em menos de um ano. Então, assim, é um absurdo esse número de assinantes e, com certeza, eles vão passar esse número até o final do ano. E eu quero saber de você que está me assistindo, qual foi a série ou qual foi o filme que você ficou mais empolgado para assistir. Deixe seus comentários aqui embaixo para que a gente possa trocar um pouquinho as figurinhas e as ideias sobre isso tudo que eles estão anunciando para ver. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa a livre. Claro, naquelas notícias que aquecem o nosso coração.